Ele já colocando direto na entrada do enxame pra destruir E aí o opa aberto Ele não usa nenhuma proteção, tem uma fumacinha ali do lado De qualquer jeito, ó, célula madura, célula verde em cima Tudo rompido, colimento larval Esse enxame foi morto, né? Ele não tem, ó Ele vai lá e come E aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário, Irapita, aqui E hoje, como vocês viram no título, eu vou falar sobre os meleiros As pessoas que arrancam enxames de árvore Seja no caso de hoje, como exemplo, pra comer Ou pra colocar em caixa pra ter na casa Ou até mesmo pra vender Então é muito importante saber diferenciar isso E pessoas que estão chegando na atividade agora Que entendam que a gente não tira enxame de árvore A gente não tira enxame de parede Uma das primeiras perguntas que fazem quando falam de abelha sem ferrão Quando eu conto que eu queria abelha sem ferrão Ah, eu tenho uma lá no muro de casa, pode tirar pra você Ou, ah, eu tenho uma ali naquela árvore, você não tira e coloca na caixa pra mim Ainda está no imaginário coletivo da população no Brasil De tirar enxames Um pouco pela ápice, né? Que você vai lá e tira o enxame e bota na caixa E outro tanto pelo que era feito antigamente Mesmo com as abelhas ativas Os indígenas, em parte, já faziam isso E os próprios colonizadores também faziam isso De tirar o enxame pra comer, só se aproveitar dele Ou, às vezes, tentar colocar em caixas rústicas, em cortiços Então isso vem, está na cultura do país Então mesmo sendo crime ambiental As pessoas não fazem ideia que a abelha é um ser que deve ser protegido E que tirar enxames não é correto Então se você está chegando agora na atividade Você nunca vai tirar o enxame da árvore pra colocar na caixa Nunca vai tirar o enxame do muro pra tirar na caixa No máximo, no máximo, você vai resgatar o enxame E esse resgate é só quando é necessário Preferencialmente mantendo o enxame no tronco Ou no bloco de concreto, por exemplo Então o resgate é só quando necessário Retirada nunca e quando é um resgate de algo mais grande Que tem que quebrar o muro, quebrar o barranco Ou ter que cortar a árvore mesmo Que seja com as ferramentas adequadas Não no machado, como é o caso Um outro ponto aqui que daí é interessante da gente ver É a existência das abelhas nativas em outros continentes Então esse vídeo é da Tailândia Ele está com umas 300 mil visualizações já no YouTube Pode ser que você tenha visto Eu não vou colocar aqui, não vou colocar inteiro Não coloquei a imagem da pessoa Pra correr menos risco de strike Ou qualquer coisa do tipo Isso aqui é mais pra gente ver a existência de outras espécies Em outros continentes Essa provavelmente é uma trigona Parecida aí com a tubuna Entre tubuna e arapuá Dá pra ver que ela é defensiva Mas nem tanto Então existem abelhas em outros continentes Existe na África Existe muito na Ásia E existe na Ocenia também Lá na Austrália também existem as abelhas sem ferrão E na Tailândia eles passam por um processo Bem parecido com o Brasil De uma grande quantidade de desmatamento Principalmente pela questão do óleo de palma Eu vi uma manchete que tinha diminuído no ano passado Mas ainda assim tem muito desmatamento na Tailândia Que tem muita mata Tinha pelo menos há um tempo atrás Muita mata em pé Então existe ainda muita área de mata nativa na Tailândia Mas algo diferente da Austrália por exemplo Que quando você vai pesquisar vídeos sobre Você já vê as pessoas criando em caixas Fazendo divisão em caixa O resgate na caixa Mas na Tailândia você vê muito tronco Então a pessoa vai na mata Arranca o tronco E coloca uma caixa em cima Ela não matou em chame como é mesmo o caso Mas ela foi lá e destruiu a árvore Pode ser resgate? Pode ser resgate de uma área de desmatamento legal O ilegal que seja é um resgate Mas você está destruindo a árvore Que tem muitos outros benefícios Além de oferecer um oco para as abelhas Então o mesmo vale quando a gente vai pensar no resgate de árvore Ela tem toda a florada Tem toda uma outra de frutos Sementes Povoamento Tem toda a questão da importância da árvore Nesse caso é uma árvore viva Infelizmente vira e mexe Pintam alguns vídeos aqui no Brasil Mas felizmente o pessoal vai lá e denuncia E comenta negativamente A questão não é só denunciar Tirar os vídeos A questão realmente é conscientizar a população Então criando as habilidades nativas A gente faz com que elas sejam conhecidas E consequentemente protegidas Muitas pessoas passam mata barata E a gente já está aí achando que é vespa Mesmo que fosse vespa Não deveria passar Mas a vespa tem lá o seu perigo do ferrão Mas já está aí não tem Então é realmente uma falta de conhecimento da população Bora ver o que esse tailandês fez E comentar um pouquinho Sobre esse vídeo Dá para ver que é uma árvore bem grossa Não muito Mas ela é grossa Árvore verde E ele vai no machado mesmo Ali o detalhe da entrada da abelha O tubo de cera também Com própolis Como eu falei Parecido com a tubule Bastante Já fiz um corte aí Que ele saiu correndo Se protegia um pouquinho Das abelhas que estavam Grudando nele Então realmente não é muito legal Ele já colocando direto Na entrada do enxame Para destruir E aí o oco aberto Ele não usa nenhuma proteção Tem uma fumacinha ali do lado Mas não ajuda nada Algumas pessoas chegam a usar fumaça Para mexer com as escapotas E não ajuda pessoal A fumaça é para abelha de ferrão Porque daí ela vai encher o papo de mel E vai diminuir a capacidade de ferroar As abelhas nativas A fumaça não vai deixá-las mais mansas Olha ali a fumacinha E agora já começa a tirar algumas coisas Então percebam que o oco Ele é bem grande Mesmo a árvore estando sadia e viva Então muitas vezes eu falo Que a árvore O oco Ele é mais importante Do que a abelha E a abelha enxameia E a árvore Imagina para formar um oco desse Quanto tempo que não demora na natureza E a abelha enxameia ali em pouco tempo Percebam também a dificuldade Para abrir a árvore Então às vezes eu vejo Alguns vídeos de resgate Que a pessoa está fazendo resgate Ou até mesmo em algum curso Que tem uma dificuldade imensa De abrir o tronco Então isso indica Que a abelha estava bem protegida No tronco Quando tem uma dificuldade Muito grande Pessoal É porque Não precisa de resgate Você vê Olha lá Saindo agora Provavelmente os discos de cria Ali um invólucro É isso mesmo Postura bem grande Bem grande De qualquer jeito Célula madura Célula verde em cima Tudo rompido Com alimento larval Esse enxame foi morto Ele vai lá e come Porque é pura proteína Querendo ou não As larvas são Fonte de proteína Deixa de lado ali No título do vídeo Ele falava que estava pegando Para a questão medicinal Então vocês vão ver Que no final ele leva Um tanto de Mel e pólen Mas Também nesse vídeo Já tem Pessoa lá da Tailândia mesmo Criador lá da Tailândia Comentando que ele não deveria Ter feito isso Que ele poderia ter criado Uma caixa Mais naquele esquema Que ia acabar arrancando A árvore de qualquer jeito Então Até onde vale a pena Mais célula de cria Infelizmente acontece isso No Brasil também Antigamente mais Mas hoje ainda acontece Então a gente tem que ficar Muito atento Denunciar Algumas pessoas Vem Carlos X mata Na mata do meu sítio Tem pessoa tirando Enxame Pessoal Vá na polícia Vá na polícia ambiental No Ibama Denuncia que pode ser pego Com essa pessoa Não é tão fácil Mas denuncia As autoridades Não possuem capacidade Olha Mais uma vez A questão que eu falei Da dificuldade De você tirar Toda essa questão Abrir o enxame E agora Sai no blocão de mel A abelhinha pretinha Sai no blocão de mel O blocão de cera Mel e pólen Bem grande Bem grande Dá para comer bastante Mas é triste ver o enxame morrer Mas como eu falei Infelizmente Olha lá A quantidade de pólen Infelizmente Acontece No Brasil A gente tem que Identificar E identificar também Quem tira Para vender Os enxames Então realmente É algo bastante Bastante triste E como eu falei Nós protegemos as abelhas Tendo elas em caixa De forma De forma sustentável Ah Carlos Antigamente Algumas matrizes Foram tiradas de árvores Sim Algumas matrizes foram Mas o manejo Foi desenvolvido A partir dessas matrizes E hoje A gente não precisa Tirar abelhas de árvores Ah Carlos Tem um moro sul nordestino Aqui no quintal da minha casa E ela não entra em nenhum isca Beleza Você não vai tirar ela Você vai proteger ela Procura um criador Aí da tua região Para você adquirir um enxame E a partir daí Você já tem As genéticas ali Então a nossa missão É proteger os enxames E a gente ajuda muito Com a conscientização ambiental Da existência das abelhas Então vai ser um tema Muito importante De nossa responsabilidade Passar isso para frente Se tiver algum vídeo No Brasil de algo do tipo Denunciar Tentar orientar a pessoa Muitas vezes É por ignorância É por falta de conhecimento A gente consegue trazer Essas pessoas para o nosso lado Aqui mesmo conheço Um meliponicultor hoje Que cuida de dezenas de enxames Já doou dezenas de enxames Para outros criadores Que na década de 80 Eu estava tirando Mandaçaia A machadada da árvore Então realmente É A maior parte das vezes É falta de conhecimento Mal caratino A gente vê depois E denuncia também E para deixar esse vídeo Com uma vibe mais legal Eu tenho uma boa notícia Para você Se você está vendo esse vídeo No dia 31 No lançamento dele Você tem uma oportunidade Que é a de adquirir Um meliponicultor na prática Com 200 reais de desconto Isso mesmo 200 reais de desconto O meliponicultor na prática O meu curso online De criação das abelhas nativas Onde com ele Você consegue dominar A criação e o manejo Das abelhas sem ferrão Está por 6,97 Mas hoje Apenas hoje Dia 31 Você tem acesso A essa oferta De 4,97 200 reais de desconto Mais O brinde De um atrativo Ou do conjunto de plantas Para as abelhas Que muitos de vocês Já conhecem Então você pode escolher Entre as plantas Ou o atrativo Acesso ao nosso grupo exclusivo Dos alunos No WhatsApp E ainda recebe O ebook De construção Confecção Medidas e modelos De caixas Para as abelhas nativas Além de que O meliponicultor na prática Tem 30 dias de garantia Isso mesmo Se por algum motivo Você adquiriu Viu que não é pra você Basta pedir o seu dia de volta Eu realmente Confio no conteúdo Tenho certeza Que agregará demais Para a tua criação Das abelhas nativas Seja você Começando agora Ou seja você Já com alguns enxames Você vai conseguir Dominar a criação Das abelhas nativas Sem ferrão Mas é isso pessoal Comenta aqui embaixo Se você tem alguma dúvida Se você já presenciou Uma situação triste Como essa com as abelhas Se você já fez isso Antigamente E hoje você já cria Conscientemente Se você já conseguiu Trazer um melheiro Para o nosso lado Para a criação Racional das abelhas nativas Sem ferrão Qualquer dúvida Aqui embaixo Não deixe de se inscrever No canal Muitas pessoas que assistem Ainda não são inscritas Deixa o gostei Aproveita a oferta Que está no primeiro link Aqui da descrição Um abraço E até o próximo vídeo